Fala galera, pois bem, estou vendo para vocês um novo episódio da nossa série de Zombie U E como vocês fizeram perceber, no último episódio nós morremos com o primeiro personagem E agora estamos controlando uma mulher, uma garota Deixa eu só pegar os itens aqui que eu tinha guardado no inventário É, ele falou basicamente a mesma coisa que ele tinha falado quando eu estava com o meu personagem masculino Aqui, guardar alguma coisa na mochila Só tinha madeira mesmo, tá ok Agora eu tenho algumas madeiras para prender porta Engraçado, eu pensava que tinha mais coisa Saquear? Saquear o que? Ah, dá para saquear aqui dentro também Ok Tá, então o que a gente vai fazer nesse episódio? Provavelmente eu terei que enfrentar aquela horda de zumbis de novo Eu estou aqui utilizando uma pistolinha com seis balas E a diferença é bem pequena, né? Quando eu morri lá com o meu personagem eu estava com o quê? Com trinta, né? E agora eu tenho seis balas, que maravilha E eu estou com esse pedaço de madeira que parece um remo Eu não sei que pau é isso aqui Se é que vocês entendem a palavra pau sem levar na obscenidade Ok, então a gente vai ter que ir lá naquela parte do palácio de Buckingham lá E tentar encontrar o nosso zumbi infectado Nosso primeiro personagem que morreu Que eu carinhosamente apelidei de Runey E provavelmente terei que enfrentar a horda de zumbis de novo aqui fora Com esta personagem que é a Isabel Que nós vamos pensar no nome mais bonitinho do que Isabel Ok Agora eu tenho que chegar no mesmo local de antes E evitar os zumbis que provavelmente terão aqui na frente Eu acho que a gente não vai passar então por aquele apocalipse todo Que a gente teve que passar Nessa parte aqui quando a gente estava controlando o Runey Eu vou ficar chamando ele de Runey, tá? Então eu acho que é só seguir o mesmo caminho Passar por debaixo dessa porta aqui E seguir aquela mesma jornada Eu vou tentar explorar locais diferentes Que eu deixei de explorar Com o primeiro personagem Deixa eu ver se tem algum zumbi aqui embaixo Não, pior que eu acho que não Acho que a gente derrotou todos Eu vou escanear aqui a área É que é a entrada para o abrigo Blá, blá, blá Entrada para o abrigo Chega até a entrada no abrigo Ah, tá ali o meu objetivo O meu objetivo é aqui embaixo É para eu chegar lá no novo abrigo E não tem zumbi por aqui não Parece que realmente Eu me livrei deles quando passei essa parte já Ah, então não vai ser tão complicado a gente chegar até lá Já que não vai ter nenhuma ameaça É só a gente ir andando, andando, andando Passar por aqui por baixo Os zumbis que eu matei aquela vez já estão sem cabeça Então eles provavelmente não vão nem se levantar E eu já tinha saqueado eles antes Com o Luna Então eu ia ser tranquilamente Nem estão aqui na verdade Olha que estranho Eles sumiram É, teoricamente eles estão vivos aí Então, só que sem cabeça O que não faz sentido Porque como é que eles iriam morder Ou infectar outra pessoa Vocês não tem cabeça Mas ok É, quase chegando na parte do esgoto já Não vai ser Tão complicado Não, não vou passar por cima de novo Aqui a passagem que vocês falaram Que foi o Nemesis quem fez E estamos chegando já Na parede com pênis As paredes de pênis Que entrar em tela de loading O pessoal comentou No último vídeo Sobre as duas perguntas que eu fiz Na série do Zombie U Uma era Se eu poderia trazer Novas séries E outros jogos Para o canal E o pessoal falou Que seria bacana Seria bom Já que o Você se Lembra Que é o meu canal secundário Para quem não sabe Se trata de séries De jogos antigos E eles Perguntaram para mim Que seria uma boa ideia Responderam No caso a minha pergunta Vocês Que seria uma boa ideia Eu deixar este aqui Com os séries De jogos atuais Já que o Você se Lembra Cuida das séries De jogos antigos Então basicamente Eu vou tentar trazer Olha o pênis Aqui na parede Olha que bonito É um pênis Com a cabeça vermelha Outro com a cabeça branca Esse aqui arrancaram os cocos Tá vendo Arrancaram os cocos Desse aqui As bolas não tem Uma pornografia gigantesca Nesse jogo Então eu vou tentar Trazer sim Outras séries Para vocês E jogos atuais Que eu estou esperando Bastante Para a gente ver No que vai dar Ok E a segunda pergunta Era sobre a maneira Que a série Está se desenrolando E ganhou na votação Eu jogar apenas Com vocês Ou seja Eu não vou jogar Em off Eu vou jogar Sempre quando eu for jogar Zumbi U Vai ser jogando Gravando com vocês Para eu ter as minhas impressões De todas as partes do jogo Junto Com os inscritos Aqui a parte da rua De novo Aqui tinha um zumbi Mas não tem mais Aqui também não tem É está realmente Tudo, tudo livre Até os corpos Dá para ver agora? Ainda não dá Até os corpos Sumiram Da água também É que uma passagem Estamos chegando Já lá Os corpos estão aqui Aqui tem esse aqui Tem outro E vamos subir A escada Para chegar mais rápido Possível No nosso zumbi infectado Eu só espero Não morrer Com essa mulher Porque eu quero Pegar os itens Com o Rooney E escanear Lá Aquela câmera Que vocês até citaram Porque tem gente Que já jogou O zumbi U E citou Que eu tenho Que escanear A câmera Do novo abrigo Deixa eu vir Para cá Já que eu não Explorei aqui Com o Rooney Isso aqui já é novidade Chave magnética Necessária Beleza Que maravilha Aqui é uma exploração 100% Então eu vou Deixar a série Desenrolar Da forma que eu falei Comigo sempre jogando Esperando não morrer Com esta maravilha De personagem Olha, dá para vir Por este lado aqui Pela rua É, é a mesma coisa Lá eu só iria Passar pelo Subir a escada No caso, né Mas daria na mesma porta Estamos chegando já Só espero que Só seja aquele gordo Lá que me matou Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui está o carro Da ambulância Está ali, está ali Está ali, o filho da mãe Aqui eu não vou poupar bala Ao caramba O Rooney já está ali Cheio de bala Então você vai Desse jeito Filho da mãe Você vai na base de tiro Vem cá Vem cá Vem cá Se aproxima Vem, vem Ah, pô Estava mirando na cabeça dele Era para ter acertado Ah, não acredito nisso Não morreu, está ligado Da hora Não, não, não Sai Sai Tira essa cabeça, rapaz Deixa eu ver se tem item bom Não tem Gastei todas as balas nele Ele não morreu Olha que maravilha Pelo menos o Rooney Deve estar ali dentro Deixa eu ver se tem mais algum Para cá É, aquela vez Só tinha esse aqui, né E depois Apareceu mais dois Então eu não sei Estou com o anseio De chegar ali perto Tá, vocês falaram Que era para escanear Então a gente vai escanear A câmera aqui Aqui Não, não dá para escanear Essa câmera Pegadinha do malandro Comigo, vocês, né Só escanei a porta Aí ele falou Uma porta está aberta Pronto, só foi isso Que ele falou Agora eu preciso me afastar Que eu estou ali dentro Vem cá, vem cá Vem cá, Runei Ah, vocês falaram também Que os zumbis Quando rosnam Eles chamam Outros para perto Para perto deles Então Quanto mais rápido Eu matar o zumbi Menos zumbis Eu vou me preocupar Em matar Porque Conforme eles vão Ficando vivos Eles continuam a rosnar Cadê? O outro está lá dentro Eles continuam a rosnar E cada vez Chamando mais zumbis E mais zumbis Então eu tenho que matar eles Muito depressa Aí pronto Agora sai esmagar a cabeça Pronto Não, não morreu? Olha meu filho Aceita a lei da vida, Runei Você não é mais um jogador de futebol Cara Você tem que aceitar a sua vida Peraí, peraí, peraí Primeiro vamos matar aquele lá É mais seguro Fala, vem ele Se eu tivesse ficado ali Eu estaria ferrado Você que me matou Não é arrombado Foi Você que matou o Runei Você vai morrer Morrer Vamos esmagar essa cabecinha Filho da mãe Vamos ver Não tem mais nenhum por aqui Não, não tem Ok, agora a gente pode pegar Nossos itens em paz Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Quero tudo Quero tudo Quero tudo Quero tudo Pronto Pegamos todos os itens Que o nosso antigo personagem Estava carregando Então agora a gente pode Fechar essa porta E Haha Estamos no novo abrigo Cadê a voz A voz do além Queria me ajudar A voz do além Voz do além O senhor está aí Voz do além Não, não vai me ajudar Ele fala pra me chegar até aqui Quando eu chegar até aqui Ele não faz bodega nenhuma Tá ok Vamos começar a me armar aqui primeiro Eu quero pegar mais bala Tá Eu preciso de HP Então eu vou utilizar Vou ter que comer alguma coisa aqui Eu vou Tenho que usar só kit médico É a única coisa que tem Tá ok Eu vou usar um kit médico então E vou pegar a bala Pra deixar arrumadas as balinhas bonitinhas Vamos deixar a madeira aqui alinhada Ok Tudo pronto Nossa mochila Ah meu Deus Não, 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 não Ah Puta que pariu Ah meu Deus Tá cheio Tá cheio gente Tá cheio Não, 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 não Não, não, não Não Sai 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 Não, 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 não Faz a bota Prende, prende Ah Ah Que susto Eu tava com a mochila abaixada Velho Puta que pariu Que susto Velho Puta que pariu Aquela voz Tá querendo me matar Velho Na boa O cara da voz Tá querendo me matar É inacreditável Ele tá querendo me matar Ele tá me mandando Só pros lugares Onde eu tô ferrado Onde eu vou morrer Com certeza Caramba Nossa Velho Que susto Ele tá derrubando Vem cá Agora vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Toma Filha da mãe Acabei de chegar no meu novo abrigo Vocês já querem me destruir Velho Puta que pariu Velho Quebrou a barricada Eu não sabia que eles quebravam a barricada Pelo menos naquela parte do supermercado Eles não quebravam Eu prendia e não quebrava Então quer dizer que Esses zumbis daqui Eles só Essas barricadas com esses zumbis Só meio que Que só impedem eles por pouco tempo Né os zumbis Não prendem Não me protegem pra sempre É por pouquíssimo tempo Tá Tá bom Tá bom Tem mais? Esse aqui tá vivo? Será? Vou pegar a madeira aqui Tá vivo? Você tava vivo Você gemeu Seu filho da mãe Ok Pegamos aqui Cara Esse jogo tá muito tenso O zumbi invadiu Do nada Do nada E o foda é que eu tava com a mochila abaixada Por isso que eu dei o grito Eu não iria gritar normalmente Se eu visse ele vindo Eu ia cair na porrada com ele Mas foi a tensão Porque mano Foi do nada Foi de repente Ele abriu a porta Eu nem tinha percebido Que a porta tava sendo arrombada Foi nossa Que coisa horrível Tá ok Ah, peraí Aquele trailer ali Dava pra escanear Pra escanear aquele trailer E tem a ser saqueado Ah, tem um animal morto Ah não Tem corvos Em cima do corpo do cara Corvos daria pra me matar Mas eu não vou matar o corvo Não, não tá aí Nossa Realmente é A frase dele foi bem O que o ser humano faz Quando chega ao seu limite O governo só cuida dele mesmo Quando não consegue Se salvar Vem cá Ah, não Ah, ele é boss Ele é boss Ele tá de capacete Você não vai deitar, né Você não vai Deitar, né Mesmo eu bater na tua cabeça Você não vai deitar de nada É isso que você quer me dizer Ah não Dá pra atirar, né Bebezão Que bonito que você é Debaixo desse capacete Toma arrombado Toma arrombado Como é que eu faço? Essa vadia Ela bate muito fraco, velho Marivalda Bate Marivalda Vou chamar você de Marivalda Agora Era o Luna e a Marivalda Toma Agora esmaga a cabeça Do zumbi Marivalda Isso, pronto Eu sou mais grunidos Aqui, velho Nossa, ele ficou muito tempo Fazendo barulho Ou esse aqui é o mesmo É o mesmo Tem nada pra passar aqui O policial Deixa eu ver Esse aqui Marivalda bate na cabeça Marivalda Ah, tava viva, né Sua quenga prostituta Do caramba Você queria que eu Vira essas costas E isso é atrás de mim Né, sua piranha Do cacete Morre, velho Opa, você tinha bala Obrigado, cara Ah, meu Deus Não, não Não, não me mata Não Ah, sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai Puta que pariu Eu não tenho um minuto De sossego Eu não tenho um minuto De sossego Eu tenho que me afastar Eu tenho que me afastar Eu tenho que me afastar Porque eu tô sempre Em lugares estreitos E eles aparecem do nada Esses zumbis de bosta Então eu tô Me ferrando Automaticamente Me metendo em lugares Que são extremamente escuros Eu quero Encontrar uma saída Segura daqui Por favor Qual é o meu objetivo? Nossa, o meu objetivo É lá na casa Do cacete Esses aqui são abrigos Montados Montados por sobreviventes Eles vieram até aqui Pensando que poderiam ser salvos E no fim Não foram salvos Ai, meu Deus Puta que pariu Por que você surgiu do nada Eu nem te vi, velho Mano, vai se ferrar Vai se ferrar Vai se ferrar Tá brotando zumbi do nada Tá spawnando zumbi aqui, velho Eu tô ouvindo mais um gruneiro Tem outro perto de mim Tem outro perto de mim Eles tão brotando do nada Tá ligado? Tipo, do nada Eu vou terminar esse vídeo Sem garganta, por sinal Ah, meu Deus Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Sai! Eles tão tudo vivos ainda Essas pracas Não se ferrar, mano Eu vou correr pro meu objetivo Que se foda essa merda Que se dane Que se dane Ah, beleza Ah, pra você tá fácil, né? Onde é que você tá? Você tá na porra de uma sala? Tranquilaço, né? Tranquilaço Ah, merda 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 Toma Toma Tem mais por aqui? Cara, eu sempre tô escutando Vários grunos Tô ficando louco Ah, tinha sim Tá um levantando ali Sai, 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 sai Ah, eu não posso perder Outro personagem Ele correu de repente, mano Ah, vocês vão na bala Tá bom Vocês dois Na bala Tá bom Sua peste Peste Caramba, velho O cara tinha falado pra mim Fazer alguma coisa no telhado E eu não prestei atenção Porque eu tô Muito nervoso Nisso aqui Tudo piche Ai, meu Deus do céu Ah, que raiva desses bichos, velho Vem, vem Vem cá Ah, vou tirar esse teu capacete Vem Vem cá, vem cá Chega mais Chega mais Vem cá, entra aqui Entra aqui O jogo não vai ser sacanho Mandar um nas minhas costas agora Não vai ser sacanho o suficiente Pra fazer isso Tem que ficar sempre Numa visão boa Cara, tá na hora de morrer, hein Vamos lá Ah, morre, filho da mãe Ah, o vento Batei na tua cabeça, velho Oh Ele gritou demais Peraí, tinha zumbi aqui dentro Ah, não Meu Deus, olha só isso aqui Cadê? Eu peguei um casaco Ué, tinha um casaco na parede De bem quando eu cheguei Isso aqui é um abrigo Dá pra dormir? Ah Ah Deus é pai Aleluia Dorme, Marivalda Dorme, minha linda Dorme, que a gente tá salvo Por enquanto, Marivalda Ai, meu Deus do céu Esse jogo tá de sacanagem Com MyFace E é isso, povo Eu vou terminando esse episódio Por aqui Antes que eu morra do coração Tá, porque eu tô gritando Feito um louco E eu espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se você gostou Quer apoiar a série do ZumbiU Quer que eu traga mais episódios E continue até a zerar o jogo Não esqueça de deixar aí embaixo O seu gostei Ele é realmente muito importante Pra que eu continue a postar Continue empolgado A trazer os vídeos De ZumbiU Então eu peço Que se possível Deixe aí embaixo O seu gostei Ele é realmente importante Deixe seu comentário aí embaixo Também a respeito das coisas Que você viu No decorrer desse vídeo Ou qualquer outra coisa Que você queira comentar E é isso Um grande abraço A todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado O Lord our God Arise Scatter Scatter Enemies And make Them Fall Confound Their Politics Frustrate Their Navish Tricks Only Our Hopes We Fix God Save Us All Thy Choices Gift And Sore On Her Re Pleased To Roar Long May She Reign May She Defend Our Laws And Ever Give Us Stars To Sing With Heart And Voice God Save The Queen No Sing Super Mom She Love